Fala aí, gurizada! Beleza? Bem-vindos ao canal, sou o Mortuário. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações e tasca o dedo no like. No vídeo de hoje, vamos estar duplicando massivamente com a ajuda de um amigo, em uma sessão de convite. Para começar o glitch aqui, estou com a ajuda do meu amigo Fader Game. Vou estar deixando o link do canal dele na descrição do vídeo. O Fader, ele abriu uma sessão de convite, me mandou um convite e já estou aqui nesta sessão, ok? Então é bem importante isso. E ele já te manda um convite para estar entrando dentro do bunker dele. Então, os requisitos do glitch, gurizada, vamos precisar ter um bunker e ter uma garagem executiva com vagas vazias, ok? Então, se vocês tiverem uma garagem executiva com 20 vagas vazias, vai ser 20 veículos que vocês vão estar duplicando rapidamente. Já estou aqui dentro do bunker do meu amigo. Vou preparar agora minhas atividades recentes. Para assim que eu precisar, vou estar apertando o botão PS duas vezes, iniciar GTA Online. E vou ficar naquela tela preta de alerta para estar recusando depois, ok? Então, vamos lá, gurizada, eu vou vir correndo, dar uma corridinha aqui na bolinha azul do centro de operações móvel do meu amigo, duas vezes botão PS, iniciar GTA Online e vou ficar nesta tela preta de alerta e vou estar aguardando aqui 3 minutos. Não adianta vocês cancelarem aqui essa mensagem antes dos 3 minutos. Aguardem 3 minutos para dar certo, ok? Tem pessoas que dá 3 minutos e 20 segundos ainda, ok? Após esses 3 minutos, molecada, vamos apertar bolinha, vai nos dar essa tela preta e novamente duas vezes botão PS, iniciar GTA Online e bolinha. Vejam que vamos ficar bugados nesta tela aqui. Para estar desbugando desta tela aqui, vamos estar apertando o nosso botão Options e vamos estar indo lá no kit inicial de esquema criminal. Confirmamos, feito isso, apertamos bolinha para sair daqui e vamos estar cometendo suicídio. Vamos estar restaurando lá nas docas. Assim que restaurarmos nas docas, molecada, vamos estar se registrando como chefes, solicitando um buzzer, ou vocês podem estar pegando qualquer veículo de NPC ou solicitando o veículo que vocês vão estar duplicando e indo lá para o escritório de vocês, ok? Vou estar fazendo um corte no vídeo chegando lá na frente do meu escritório. O amigo, ele deve sair com o centro de operações móvel dele e deixar o centro de operações móvel dele em frente ao escritório de vocês, ok? Vou estar mostrando aqui no mapa para vocês que o meu amigo já está vindo para cá, gurizada. Vejam que ele está bem aqui nesse ponto do mapa, ele está quase chegando. Vamos aguardar ele chegar. Feito isso, eu já posso estar chamando o meu centro de operações móvel, que dentro do meu centro de operações móvel deve ter um veículo gratuito lá dentro, armazenado, ok? No meu caso é um LG RH8, que eu armazenei dentro do meu centro de operações móvel. Então é bem importante isso, gurizada. Feito isso, eu vou estar solicitando agora o meu veículo de qualquer garagem que eu queira duplicar, ok? Lembrando, o meu escritório lá, ele está vazio, a garagem 1, então eu deixei ele vazio lá, gurizada. Então eu tenho vagas lá para duplicar 20 veículos, ok? Feito isso, então o meu veículo já chegou, meu amigo, deixa o caminhão dele aqui em frente ao meu escritório. E eu vou estar indo lá no meu centro de operações móvel. Vou avançar o vídeo aqui para não ficar muito longo. Chegando aqui no meu centro de operações móvel, gurizada, vamos estar posicionando ele onde a gente saiba que não vai nos dar aquela cutscene, ok? Então sempre que para não dar a cutscene, vocês coloquem aqui a traseira do caminhão próximo a uma parede aqui, que a gente já sabe que não vai ter a cutscene, ok? Feito isso, então vamos estar pegando o nosso veículo, vamos posicionar aqui, apertamos seta para a direita. Assim que confirmarmos na seta para a direita, vai dar armazém lotado. Assim que der armazém lotado, vamos confirmar e pedimos para o nosso amigo sair da sessão. Ok? Vamos lá então, vou apertar seta para a direita. Armazém lotado, confirmo e vamos tomar esta tela preta aqui, gurizada, ó. E vamos estar pedindo para o nosso amigo sair da sessão. Assim que ele sair da sessão, a gente vai estar desbugando e olha a mágica, gurizada. O glitch está, a partir daqui a gente consegue duplicar solo, tipo assim, ó, um carro atrás do outro, não tem erro, ó. Vejam, acabamos sendo teletransportados para a frente do nosso escritório. Feito isso, então, gurizada, ó, vamos estar pegando esse veículo aqui. Vamos estar entrando dentro do nosso escritório, onde eu deixei a garagem 1 toda vazia aqui, ó, para a gente estar armazenando esses veículos. Então, tem que ter vagas vazias, ok? Chegando aqui, gurizada, dentro do escritório, vamos estar entrando novamente no veículo e vamos fazer qualquer modificação neste veículo. No caso aqui, podem estar trocando as placas ou podem estar simplesmente colocando o logo do comando nele, ok? Seta para a direita e vamos estar entrando agora na nossa garagem, na oficina, ok? Vamos estar trocando aqui, ó, vamos colocar qualquer placa aqui nele. Feito isso, vamos estar saindo da garagem executiva. Assim que sairmos da garagem executiva, já vamos estar solicitando um LG RH8 e vamos estar comprando ele pela internet e colocando dentro do nosso centro de operações móvel. Porque esse LG que eu estou aqui, gurizada, que eu acabei de trocar a placa, ele... o LG RH8 que estava lá dentro do centro de operações móvel virou esse LG retropersonalizado, ok? Assim que vocês comprarem, você já pode estar saindo da garagem executiva e vamos novamente lá para o nosso centro de operações móvel. Lembrando, antes de bugarem novamente, vocês vão aguardar o veículo chegar. Então tem que aparecer aquela mensagem para vocês que o veículo chegou antes de bugarem novamente, ó. Vejam, vamos aguardar aqui, ó, a mensagem de que o veículo já foi entregue. Perfeito, esta mensagem aqui, ó, o veículo foi entregue, vamos estar acelerando novamente, seta para a direita, vai dar armazém lotado, confirmamos no X. E novamente vamos ser teletransportados para a frente do nosso escritório, ok? Então, gurizada, é só repetir o processo assim, molecada, ó. Chegando aqui, gurizada, ó, novamente vamos estar colocando o nosso veículo dentro do escritório. Vejam que o veículo que eu acabei de duplicar ali, ó, entramos dentro da oficina, modificamos a placa. Molecada, já vou fazer um corte no vídeo aqui, ó, com a garagem toda duplicada. Então é só vocês repetirem todo esse processo assim, até encherem todas as garagens de vocês. Já faço um corte no vídeo aqui para não ficar muito longo esse vídeo para vocês, mas espero que esteja bem explicado. Só trocamos a placa aqui, ó. Ok. E só repetimos o processo, compramos um LG Retro para colocar lá no centro de operações móvel, que não tem erro, molecada, aqui, ó, fiz um cortezinho no vídeo aqui, ó. E vejam, já enchi todas as minhas garagens. Se eu quisesse duplicar mais, solicitava, ou comprava mais um LG RH8 e colocava dentro do meu centro de operações móvel, esperava toda lá a mensagem e ok. Molecada, vou ficando por aqui, se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Sou o Mortuário e até mais. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.